Vila Velha, canal 16 Eu adorei o slogan da guria carioca agora Deu a louca na carioca Literalmente, né Leda? Seja bem-vinda Obrigada Promoção, descontos de até 50% no dinheiro É verdade? Verdade Eu quis fazer um negócio assim pra chamar bem a atenção De todo mundo, porque a gente tem uma rotatividade Muito grande de produtos, toda semana Chega a mercadoria E a proposta que eu tive agora pra loja De deixar a loja de cara nova E assim, tá linda Tem que ir lá pra você ver Eu já vi, amei aquela fachada tua, toda colorida Eu trouxe o rio, né, pra cá Eu sentia tanta falta, eu queria ir embora porque eu não tinha o rio Agora o rio tá ali Então tem tudo ali, tá perfeito Eu não preciso mais ir embora Que delícia isso, né? Ficou bem gostoso Bom, quem não conhece a Leda ainda A guria carioca fica quase em frente à entrada principal do Colégio Marista E ela trouxe a proposta da moda fitness transada Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala em moda de academia As pessoas já imaginam a leg com camisetão Preta, azul marinho ou cinza Porque era só isso que a gente usava Exatamente E não, né? Você traz essa ideia de alegria, de cores E de moda que você pode sair da academia e ir pra algum lugar É, a mulher hoje tá muito moderna, né? Não tem como você Tipo, ah, eu vou Tenho meu filho pra levar pra escola Eu tenho trabalho E eu não tenho tempo Minha vida é corrida Então eu tenho que sair, ver criança Ver trabalho, ver almoço E botar uma calça, uma roupa Que eu não tô legal Então você bota uma roupa bacana Você tem disposição o dia inteiro Você se sente bem Você se sente bonita Né? E eu costumo dizer que cor é vida, né? Verdade E assim, a proposta da Guria Carioca É justamente essa É trazer cor É trazer coisas boas E energias positivas pra nossa vida Porque é tão pesado tudo Tão pesado todo dia, né? E mesmo porque A gente tá vendo a Juliana mostrando um look ali A mulher quando vai pra academia Ela precisa de incentivo também, né? Ela precisa estar se sentindo bonita Sentindo-se bem Pra ter um resultado melhor ainda E você traz isso, né? Essa proposta de roupas que você pode usar na academia E pode aproveitá-las depois também Com certeza Eu vou te falar que a maioria das minhas clientes Elas compram, elas falam Nega, eu vou usar pra sair E depois eu vou pra academia E assim, a proposta da loja é justamente essa O fitness hoje não é aquela coisa tão básica Então tem tecidos diferentes Tem texturas maravilhosas Então a pessoa compra aquela roupa E sai Aqui então, que a gente tem o friozinho de vocês Põe uma legging bonita Põe uma bota bacana E um casaco Você tá super arrumada Tá super bem vestida Exatamente Então a proposta colou Casou Deu certo Deu certo E o melhor de tudo é que antigamente As pessoas tinham que viajar pra comprar Essa moda que você trouxe Porque a gente não encontrava aqui, né? Ou encontrava uma moda básica Como você falou Que tem o teu público também A Leda tem na Guria Carioca também Algumas peças básicas Pra quem gosta Eu não tinha Agora eu tenho Agora eu tenho pra atender todo mundo Mas tem essa coisa aí, né? Essa coisa colorida Bonita Essas polainas eu adoro Eu acho tão chique Fica lindo, né? Fica bonito, né? Eu vou te falar Eu uso direto com Sabe sneaker que a gente usa bastante? Fica bonito, né? Eu uso pra sair à noite Polaina preta com sneaker preto Nossa, sucesso Não tem nenhuma preta mais Já acabou Como que é o nome dessa modelo? Como que é o seu nome? Laísa Laísa Obrigada, Laísa Muito lindo esse look E a Guria Carioca Tá com promoção De até 50% É isso? Isso Resolvi fazer essa semana Acho que essa e a outra E a próxima Uma promoção Pra as pessoas irem lá conhecer a loja E entender o que que é Não é só você botar uma blusa E botar uma calça Tem a composição Tem a maneira de você usar também Então assim Eu costumo dizer que Eu consigo passar isso pras pessoas Eu agradeço muito elas terem confiado No meu gosto Porque as vezes elas saem dali Com a minha proposta Ah, que legal Tipo, as vezes botam uma blusa De um jeito Mas se você amarrar de um lado Ou jogar o ombro pro outro Já muda a cara da roupa Fica bem mais bonito Então eu consigo passar Um pouquinho disso Consegue mesmo As pessoas chegam lá na loja E falam Viu, fica à vontade Tá, ficou bonito Falei, não O outro vai ficar melhor Eu já vou mudando Eu não sei mentir Eu não sei Graças a Deus Eu pedi até pra você comentar Sobre os looks Se a gente tá distraída aqui E não comentou Não comentamos Ó, é importante frisar Que as modelos usam Um top por baixo Até pra firmar os seios Na hora de malhar, né? Sim, sim O top Hoje a gente trabalha Com vários tipos de top Com bojo Sempre que tem gente Que não gosta do top com bojo Já tem meninas Que preferem Pra dar uma ajeitadinha Mas O top Normalmente Ele é pra firmar Porque você vai fazer uma corrida Vai fazer alguma coisa E precisa de sustentação Pra não machucar Essas sainhas Que elas estão É sainha mesmo Ou é saia short? É um saia short Entendeu? A gente tem na loja Assim, uma variedade enorme De saia short Tem as básicas Tem as plissadas De todo tipo Porque veio com força E não vai sair Mesmo no inverno Porque a gente vai usar Com meião Com polaina E o que dá a cara no look Entendeu? O que fica bonito Às vezes uma saia única Ela botou ali Com uma laranja Mas se ela quisesse Ela podia Com um meião azul Uma blusa azul Ou uma blusa branca Dá pra misturar E aí vai fazer um look novo A cada troca De um acessório E mantém a mesma peça E o seu nome como é? Letícia Obrigada, Letícia É importante apresentar As modelos também É verdade Elas são lindas A gente tem que falar o nome delas Eu ficaria igualzinha, né? Eu também Eu vou passar pelo Marcos Tomé Ele vai fazer uma Menos uns 50 quilos E a gente fica igual Olha que calça linda Eu adoro essas calças Que traz essa Parece uma saia mesmo Por cima, né? É uma fusosaia Na verdade é o nosso carro-chefe Ali na loja É o que eu mais vendo Tem das básicas Preta, amarinho Branca Enfim Toda a gama de cores E tem várias estampas exclusivas Que são bem bonitas E você fica confortável Você quer fazer um agachamento Você quer sair com uma blusa mais curta Não quer botar aquele blusão comprido E fica Ah, mas vai ficar marcando Então esse é um tipo de calça Que, nossa Vendo pra todo tipo de pessoa Da mais magrinha pra mais cheinha Tá Super linda, né? Fica linda Fica bem bonita E aí ela tá com o top também E uma camisa Tá com o top e uma blusa Transparente, né? Mas é um transparente Transparente que não é vulgar Exatamente É um transparente que fica bonito Não fica tão Né? E aí a blusa é uma blusa comprida É uma blusa grande Então você vai ali Dá um nozinho E já faz outra cara no look Entendi E se ela quiser depois usar solta também Ela pode usar Ela pode usar solta Ela pode botar um cinto E puxar E fica, sabe? Dá pra você fazer de várias formas Entendi Muito legal esse look Gostei Ó, que lindo, né? É, a blusa é super bonita, né? Obrigada, viu? É legal frisar aqui também Que tem pra todos os manequins, né? Sim Toda a numeração Toda a numeração A gente trabalha com A grande maioria Abrange o tamanho único Porque ele veste do 36 ao 44 Tem peças que cedem mais Peças que cedem menos E tem algumas peças no tamanho G Que a gente tá trazendo agora também Entendi Amei essa calça Olha que linda Linda, né? Linda, linda, linda Ó, esse look que ela tá É isso que eu falo Não é necessariamente um look de academia Não dá pra sair? Claro que dá Eu saio Linda Super bonita, né? Linda Essa calça é bem bonita Muito chique Adorei esse look dela Tá vendo agora a coleção Veio agora a coleção Da Sabrina Sato Da Vest Tem toda repetida pra Copa Então tem cada coisa linda Eu não trouxe Pequei de não trazer Nada com... Ah, mas é bom você não trazer tudo Tu não dá Porque aí as pessoas tem que ir até a loja Sim, mas sim Muita coisa bonita As calças estão lindas, sabe? Bem Brasil Bem colorida Mas uma coisa que dá pra você aproveitar Independente de jogo De qualquer coisa Porque essa Copa tá por aí Um fiasco, né? Nós estamos até com medo, né? Estamos Mas você ser patriota É uma coisa legal Sim, sim Independente de Copa ou não, né? Ó, para as mais discretas Que lindo esse look dela também, ó Né? Uma estampa mais discreta Mais miudinha Aham Amei essas polenas Muito lindas, né? Elas dão outra cara no look, né? Aham Valoriza, né? Fica super, super bonito, ó Chiquérrimas Sempre com top Uma camiseta Né? A calça E a polaina Assim, o que a gente quer Eu e a Leda É que você vá até a Agoria Carioca Fica na Rodrigues Alves Quase em frente A entrada principal Do Colégio Marista A promoção começa hoje Então é tudo fresquinho, né? A loja está lotada De coisa linda E assim Não tem dinheiro agora Não tem problema Tem desconto no cartão também É, e tem desconto no cartão também A gente está parcelando também No cartão Olha só a coisa boa Não dá para ninguém perder, né? Aham E sabe o que é legal você? É claro que não ia mostrar hoje aqui Mas é importante falar para as mulheres Que vão viajar agora Que saem de férias em julho E vão para lugares quentes Que ela tem maiose Saídas de banho Lindíssimas lá É, eu nem trouxe porque não está aqui para a gente cantar Mas eu tenho o ano inteiro Moda praia também Biquíni maior Saídas de praias lindas Porque às vezes a pessoa quer fazer um cruzeiro Quer fazer uma coisa mais arrumada E vai botar uma coisa barra Ah não, tem que esticar Não, vai, né? Por favor Então tem lá e tudo também com desconto Agora você vem de moda festa também? Menina Vou contar Olha que lindo esse vestido Vou contar Eu senti uma diferença Uma dificuldade muito grande De achar roupa aqui Porque tem muita coisa bacana Muita coisa bacana Só que eu estava acostumada Com outro tipo de roupa Outro tipo de Tanto para o fitness também Quando eu cheguei aqui Todo mundo olhava para mim Parecia um pavão, né? As pessoas olhavam Nossa, de onde saiu Essa criatura? Não, eu vendo Foi aí que eu comecei A apostar em Ponta Grossa E aí eu falei Nossa, está faltando Alguma coisa diferente aqui Então tem marcas lá também Da gente que são bem bacanas Eu peguei agora A Misses e Misses E a Chocolate Doce Que são modas Que são lindas Tem cada vestido Para balada Que você fica E esse é um vestido Incrível Você pode virar, Gil? É, Gil, né? Você? Gil, é Ai, que lindo Ele tem tela nas costas Ele é perfeito Esse vestido é perfeito Que luxo Esse é um tipo de vestido Que você pode ir em um casamento Uma festinha mais Vai, você vai bem Vai, linda Ai, que lindo Olha Olha, o corpo é desgraçado Adoro Lindo, lindo, lindo Leda, é ao vivo aqui, tá? É, não faz falar besteira, não Não, não Porque a gente não pode cortar A Camila brigou? A Camila brigou? Cortou? Obrigada Muito lindo esse vestido Olha, chiquérrimo, né? E tem outras opções É claro Ai, que lindo esse Com dourado, gente Olha, que luxo Bem menininha também, hein, Leda? Pois é Não dá pra mim mais, não Mas você é menininha também Você é jovem Olha, que lindo Chique, né? Tudo que você está vendo hoje É guria carioca Rodrigues Alves Quase em frente A entrada principal Do Colégio Marista A loja toda Com promoções Descontos de até 50%, tá? Então tem que aproveitar Que está tudo fresquinho A Leda acabou de chegar de viagem Então a loja está cheia Cheia, cheia De novidades De lançamentos E tudo em promoção Pra você conhecer Essa proposta carioca De uma maneira diferente, né? É Muito lindo esse metalizado também, hein? Bem bonito Chique, né? Olha, que lindo Então agora com moda fitness Moda praia E moda noite E moda noite Daqui a pouco você está Com um magazine lá Tá vendo? Olha, já pensou? Olha que lindo Para as mais discretas também Que chiquérrimo esse Esse tem tela Mas é uma tela Que não fica vulgar Você consegue Olha, ali ela conseguiu Colocar um sutiã Por baixo ainda De renda Ficou super bacana Não, e esse eu gostei Porque tem manga quentinho Sim Elas não tem frio, né? Não tem Ninguém tem, né? Eu sou super feriante Não, mas se você for Pra um lugar fechado Você vai até de casaco Mas você acaba tirando Né? Então A minha meninada Vai pra balada Ela vai Elas não querem casaco Gente, eu fico impressionada Eu sinto um frio louco E elas estão lá Calcinha Eu falei Tá lindo? Você vira pra gente, por favor? Pra mostrar essa tela Atrás aí Olha que lindo Tira esse cabelão maravilhoso Ai, que cabelo Que tem essas meninas também, né? Pois é, não precisava Não podia ser só o corpo Tinha que ser o cabelo da lei Tem que ser completa É, Deus não dá tudo Não dá uma coisa só pra elas Dá tudo junto Dá tudo Ó, que lindo, gente Eu achei tão chique Essa moda de transparência Assim Bem bonito, né? Bem bonito E não fica vulgar Tem gente que fala Ah, mas vai ficar Não, fica Fica bem bonito Eu vou pedir só pras três Entrarem juntas Vocês ficam juntas ali um pouquinho Só pra gente mostrar Essa opção Da moda festa Que a Leda tá propondo Algo diferente Lá na Guria Carioca E elas já voltam Se vocês vessem de novo Uma moda fitness Só pra gente fazer uma foto depois Então eu quero agradecer As modelos Que gentilmente hoje Vieram aqui Mostrar os looks Porque é tão gostoso Viver no corpo, né? É diferente, né? Obrigada, viu meninas? Parabéns pelo trabalho Pelo corpo Pelos cabelos Por tudo Tchau Saiam daqui Suas horrorosas Vamos falar um pouquinho Dessa fachada? Vamos Sabe por quê? Porque eu adoro coisa nova Eu gosto de gente que inova Gente que traz propostas diferentes E você desde que chegou Tem isso, né? É Eu costumo dizer, Fabi Que Deus foi muito bom pra mim Quando eu cheguei em Ponta Grossa Eu não tinha Não marara Sabe? Eu cheguei Eu ia pra academia As pessoas falavam Nas minhas roupas Eu falava Eu vendo Mas eu vendia só pro Rio Porque eu falei Não, vou chegar numa cidade agora Essa é a fachada antiga Quando eu comecei Ó, que lindo Agora a gente fez os pontos turísticos do Rio Ficou linda, linda, linda Tem os arcos da Lapa ali embaixo Acho que é, irmão, né? Não tá? Tem o Cristo também Na outra Olha, olha como que era Ó, como era, né? Aham Quem foi o artista que fez pra você? Foi o Farinha É um tatuador Foi o Farinha e o Luiz Eles são incríveis Olha, que legal, gente Eu me emociono Toda vez que eu vejo Sabe? Não, foi muito lindo, né? Eu me emociono Porque eu me sinto em casa Eu me sinto acolhida Porque eu fui acolhida aqui Sabe? Que bom, né? Eu cheguei E olha como dá uma diferença Nossa Então assim A pessoa não tem como se perder, né? Não tem Se ela entrar na Rodrigues Alves Que é a rua que passa na entrada principal É, porque as pessoas às vezes Elas entram logo Elas dobram naquela ruazinha De frente do teatro E acabam achando Ah, não vi É mais à frente Um pouquinho Na grade do marista Ali do lado de uma padaria que tem Tá Aí não tem erro, né? Não tem erro E nossa, tá tão discreto agora Olha, essa carioca muito, muito gostosa de conversar Que tem essa energia o tempo todo Não é porque ela tá aqui no ar, não Tá esperando vocês lá na Guria Carioca Com moda fitness, moda praia Pra você que vai viajar E moda festa Descontos de 10 a 30% no cartão E de até 50% no dinheiro A vista, né? Então ela tem tudo Ela tem blusa, ela tem saia Ela tem as calças Macacão Quer deixar você mais elegante ainda Pro seu dia a dia E pra você que é adepta de academia É claro Malhar é muito bom É muito importante Desde que você use a roupa correta Porque isso vai favorecer os seus exercícios E se você puder E quiser aproveitar Comprar moda transada Que você possa usar Fora da academia Você tem que ir na Guria Carioca Então você vai ver grandes marcas Com o melhor preço da cidade Sem precisar viajar pra buscar O que muitas pessoas reclamavam era isso Que na hora de comprar moda fitness Elas tinham que sair daqui E pro Rio E pra grandes centros, né? E a Leda trouxe pra vocês Essa moda linda, chiquérrima Que você pode... Ai, de criança É isso Eu esqueci Eu vou falar Que bonitinha Então A minha filha Ela tem oito anos E ela tá numa fase De querer se vestir Igual a mim E ela olha e fala Mãe, você hoje tá feia Por quê? Porque eu não tenho uma roupa igual a sua Então quando a Bethany lançou A moda A mamãe A mamãe e kids, né? Que você usa com... Nossa, porque antigamente Você só via pijama, né? Pijama que tem a mãe E tem o filho A filha E aí quando veio Nossa As meninas Do marista ali E as mães Estão ficando assim Surtadas Porque só querem sair assim Iguaizinhas, né? Eu saio com a Gabi assim As pessoas ficam olhando Sabe? E a criança ama Eu adoro também, né? Porque eu sou uma criança grande Mas a Gabi ama E todas as amiguinhas que vêm Falam Mãe, vamos lá Porque eu quero Uma tia lida comprar Ai, que graça Sabe? É gostoso A criança gosta disso De se espelhar um pouco na gente Para os pequenininhos, né? Tem E elas ficam super transadas também, né? Tem, tem de tudo pra elas lá Ó, você tá vendo aí Os looks da Copa, né? Aham Ó, os metalizados Que lindo Ai, que amor E essa Sabrina Ela é terrível de feia, né? Aham Horrível Nossa, eu fico em depressão Ah, ela tem uma verruga Verruga na testa É Bem no meio, né? Horrorosa Horrorosa Sabe por que ela não tira? Para o mal-olhado mesmo É? Para o povo olhar e falar Nossa, ela tem um defeito Ela tem É aquilo ali Foi um prazer te receber Adorei Obrigada Sempre é muito bom estar aqui E a gente tá convidando todas vocês Pra irem conhecer Guria Carioca Moda Fitness e Praia Alina Rodrigues Alves 618 Você passa o portão principal do Marista Não vira esquerda Vai um pouquinho mais pra frente Do lado esquerdo Você viu a fachada aí Toda colorida Você vai achar essa moda chiquérrima Pra você e pra sua filha Olha que delícia, né? E tem moda pra você sair à rua também Não esquece Camisas, vestidos, jaquetas, saias, calças E essa ideia de usar esse look informal com skinny Fica super fashion, né? Total Então você fica com uma roupa muito confortável Que você pode sim até usar na academia Eu adoro isso A proposta da roupa da noite que a gente trouxe também É bem isso aí, do estilo De você fazer uma coisa diferente Você botar umas roupas bacanas Mas com estilo, sabe? Tá Sem aquele uniforme, né? Todo mundo igual Sem, todo mundo igual Até porque a gente não tem nada Eu já falei isso uma vez E torno a repetir Não Lá na loja não tem, tipo Cinco, seis, peças iguais Não Aquela calça ali No máximo ela vai ter Uma estampa numa saia E uma estampa numa bermuda Certo Então são peças exclusivas mesmo Eu prezo por isso Entendi Entendeu? Pra não ficar todo mundo uniformizado Não, não Não dá Vamos passar o telefone da Guria Carioca? Vamos Vamos passar 3323-9161 3323-9161 A promoção começa hoje, segunda-feira A partir das? 13 horas 13 horas, tá bom? Não deixa assim lá pro final da semana Vai Vai pegar tudo fresquinho Tem muita coisa linda Prazer te receber Eu que agradeço Obrigada pela parceria na revista Tá vindo, tá quase, né? Tá quase O Flávio e a Cami estão, ó Acelerando aí Que a gente vem com a coleção A revista especial Aniversário de um ano Com moda inverno E é claro que vai ter moda fitness Da Guria Carioca, né? Obrigada, sucesso Obrigada, obrigada Boas vendas lá Obrigada É, e você que vai malhar Não esquece Tem que ter estilo Até mesmo pra ir pra academia Corre na Guria Carioca Eu tenho certeza que você vai se encantar Intervalinho, rapidinho Bom, já volto